E aí sim, aí sim. Viu, Tati? Social Media Assistant. Nossa, é verdade, a gente tá ao vivo, mano. Tô falando aqui, Osneiro. Bom, acho que vai um tempo aí até a galera entrar. Ninguém vai conseguir, ninguém vai conseguir. Ninguém, mano. Pior que ontem foi muito doido isso. A gente tava, sei lá, mano, falando com uma galera assim, né? E, pô, foi muito doido isso, mano. Foi uma sensação muito interessante, né? Tipo, parece que, sei lá, de alguma forma a gente tinha muitos amigos em casa. Fiquei uma parada assim, né? É, muito louco, mano. Foi mesmo. Muito doido. Aí, aí. Deixa eu pegar aqui. Cheguei um print, vou fazer que nem eu fiz ontem, botar na Ilustrata ali. Aí, pô, ué. Deixa eu mandar um. E aí, galera? Pô, a gente tinha que mandar, botar algum bot que fica falando. Aí, galera, faz as perguntas. Né? Aí, muito bom. Tem eu e o Vitor de bot aqui, velho. Tem? Pior que tem eu, meu. É só ter que falar. Bom, então eu vou, vou tocar no barco aqui, enquanto eu só acessar assim, o áudio tá funcionando lá. É, eu deixei igualzinho, igualzinho tava ontem, né? Eu acho que... Você já tá com o Mickey aí, David? O Arcano? Tá, tudo tá tendo lives aqui da Ilustrata já. Aí, valeu, gente. Tá tendo lives aqui da Ilustrata já. O cara, velho. Boa tarde, grupo. Boa tarde, Gi. Tudo bem? Nossa, a Gi deu uma frigideira pra gente. Cara, muito top. Muito top mesmo. Não, na moral, aí hoje o David ficou falando de mandioca, né? Aí, saudades rango, né? E aí, Ilustrata, tudo bem? Ela ficou falando, o David ficou falando de mandioca e hoje eu fiz aquela mandioquinha, sabe? Meio fritinho, assim, no azeite. Ficou muito bom. Aquela frigideira que você deu hoje. Nossa, muito bom. Falando em comida, velho, a Maris viu uma receita lá da Arálica Vegana. É tipo uma batata rosti, só que é meio que uma torta, sei lá. É novo? Então, ela pegou, assim, se é novo ou não, é ela que fez, tá ligado? Mas ficou muito bom, velho. Porque parece uma batata rosti, só que muito mais cremosa, tá ligado? Aham. E aí, ela fez um creme, creme de inhame branco, colocar no meio. Hum, muito bom, velho. Nossa, da hora. Da hora mesmo. Bom, só deixa eu cumprimentar aqui. Bom, tá tudo bem por aqui também, Leo, e por aí. E, Kazama, boa tarde. Seja bem-vindo à live do Iluxchapa. Vocês estão... Eu ouvi uma pergunta aqui, e até ali o ouvido, do lado de lá, tá ligado? Demora pra caralho. É muito delay, né? Que loucura. Batata Hasselbeck. Essa é aquela cortadinha, eu acho. Deixa eu ver. É aquela cortadinha. Nossa, eu abri a live sem querer, mano. Depois que eu comi, mano. Nossa, é muito boa também. Nossa, é só Hasselbeck, deve ser maneiro. Olha o maçai aí, hein. Ô, maçai. Não, tá de boa, Leo. Não, eu não sei se é por... O hype da live, ou se eu me esquentei aqui normalmente, mas... Tá de boa, acho que o quarto... Aqui tem uma parede, que bate bastante luz na janela. E aí eu acho que fica vindo calor pra mim. Não sei. Mas tá de boa, até. Tô com a mão gelada. Mas fora isso. Ele tá tipo mãe, tá ligado? Falou, coloca um casaco, menino. Pelo amor de Deus. Não, mas não confia na Tati, não. Porque a Tati, ela... Quando a gente foi pra Portugal, mano... Não tava tão frio. E ela tava usando uns casacos... Que tipo... Cara, sinistro, mano. Sinistro mesmo. Os casacos da Sibéria. É... E não tava tão frio. Até que só tava a imagem que eu mandei lá do Kenny... É? Aham, era tipo isso aí, mano. Nossa, mano. Sabe uma coisa que tá me tiltando? Tem que consertar. Esse fone aqui, ele é fechado. Eu tô ouvindo minha voz abafada. Calma aí, galera. Que louco. Já volto aqui. Só trocar de fone. Caraca, vai trocar o cuba-disco dele. Caramba. Por que você vai fazer isso, cara? É que ele quer mostrar o... Aham, a aparelhagem, né? Do moleque. Olha essa bundinha. Aí. Não fiz isso pra mostrar o fone, não. A Tati tá falando. É que eu tava ouvindo, curtindo um som. Tava com maior saudade do meu cuba-disco. Cara, eu fiz... Ah, voltou. Mas só que é muito foda de falar nele. Porque como ele é fechadão, parece que eu tô com uma batata na boca me ouvindo. É muito bizarro. Eu comprei um braço de microfone pra Lino, né? Que a gente tá entrando bastante no Discord pra falar com os amigos nossos. E aí eu acho que eu vou passar esse fone aqui meu pra ela e pegar um pra mim novo, velho. Aquele, esse é o Bluetooth? Não, não. O Arcano. Que o Bluetooth eu só uso, tipo, o MyPad, tá ligado? Aham. Eu acho que eu vou passar o Arcano pra ela e dar um update aqui no meu. Eu acho que Deus vai estar fazendo isso pra comprar outro fone, velho. É. Não, mas aceita as desculpas que... Você acha que eu só quero dar um presente pra Lino? Você tá maluco? Você... A Lino está sendo só mais um joguete nesse... Nesse xadrez macabro que é o consumismo. Ela é só uma desculpa, mano. Eu dou um te deixo do meu... Não, tudo pro seu bem, meu amor. Eu fico do meu fone com o fone. Ai, caralho. Bom, mas... Só pra dar um feedback, assim, pra galera. Bom, de novo, boa tarde. E bem-vindo aí, Anelis. Anelids. A gente tá fazendo, começou... Ontem, né? Primeira live foi ontem. Mas, ó, galera. A gente, ontem... Deixa eu pegar aqui como que a gente parou. Nós começamos o rascunho da Ilustra ontem. Quer dizer, o rascunho final da Ilustra. E a gente parou mais ou menos aqui, ó. E... Deu pra dar uma ajeitada, assim, na perspectiva das coisas. Aí hoje, durante a manhã, eu continuei mexendo aqui na ilustração. Eu, basicamente, cuidei dos detalhes, assim, que estavam faltando. Comecei a fazer a água. Fiz um pouquinho aqui do interior do ramen. E... Bom, agora eu já vou... Daqui a pouco eu vou começar a trabalhar as sombras. Só vou terminar aqui o mar. As ondas, né? E a gente já vai pra sombras. Porra, olha... Olha, mano. Yudi tá aí, cara. Saudades de você também, mano. Pô, que massa tê-lo aqui. Bem-vindo, ó. E aí, Yudinho? Pô, valeu, Anelis. Mas é isso, galera. Então, acho que a gente vai ter uma live mais rapidinha hoje. Até porque provavelmente vai rolar uma reunião com o cliente mais tarde. Então, tem que ficar, tipo, disponível, né? Mas acho que a gente vai até, sei lá, umas três horas. E vou, dessa vez aqui, tentar desenhar mais do que falar, né? Desenhar mais e falar menos. Desenhar mais e falar menos, né? Vamos ver. Olha aí. Olha lá. Dá pra ver de longe quando a ilustra é de vocês. Ah, que maneiro. Valeu mesmo. Gold Rickster. Valeu, velho. E valeu, Yudi. Valeu mesmo. Feliz que esteja curtindo. Mas, se vocês quiserem que a gente fale, mandem perguntas, ó. A gente vai respondendo enquanto desenha. O David e o Vitor estão aí também pra ajudar a tirar dúvidas. Nada, sai daqui. Sai daqui. Eu não quero falar nada. Mas podem perguntar qualquer coisa. Sobre mercado. Sobre, tipo, a ilustra em si. Sei lá. O que vocês tiverem dúvida. Pode perguntar sobre a vida também. É. Ah, eu gosto de falar da vida. Eu tô espalhado sobre a vida, mano. Se os meus vagabundos estivessem aqui, eu estaria, tipo, com certeza, mostrando alguma parte do mangá e falando, ó, olha isso aqui, galera. Olha, é a igreja do vagabundo. Ô, Bruno, filosófico, velho. Inclusive, eu não sei se vocês conseguem, o Vitor e o David, acho que não, né? Ouvir minha música. Tá rolando? Não. Não, não, não. Cara, é uma música muito... É que eu mutei a live, né? Eu tinha ouvido pelo Discord. Aham. É uma música muito bonita. É, na live dá pra ouvir. Dá? Ah, cool. O que você tá ouvindo, Bruno? Tô ouvindo uma música do Erasmo Carlos, mano. Chama Queremos Saber. É muito bonita. É um pouco sobre o sentido da vida. Fala sobre a iluminação do homem. Aô, Faveiro. Bom. Eu vou deixar meio baixinho, assim. Só aumentar um pouquinho aqui. Lucas Faveiro, e aí, maninha? Fala mansa, lo-fi, caralho, mano. Não sabia que tinha isso, não. É que não tem separado, né? Mas você tinha que botar o AK do Flamengo, lo-fi do PMI. Nossa, velho. É o melhor lo-fi da FI. Não, a melhor música é aquela do maluco lá, anos 80. Que eu não lembro o nome dele. Do MC Pulse nos anos 80, mano. É muito bom, cara. Caralho, mano. Fiquei ouvindo aquela merda a noite inteira, mano. Eu tava estudando, e aí eu botei... Eu botei aquele som lá, e aí o YouTube começou a jogar outras, tá ligado? E aí começou a vir umas músicas, tipo assim, sei lá... Old Brazilian Funks, but it's Daft Punk. E aí, tipo, eram uns funk, sei lá, do... Mas só que, tipo, no ritmo do Daft Punk, mano. Muito foda. Cara, é muito bom, mano. É muito bom. O Jim, ele me venciou num bagulho muito estranho. Que é... Tipo assim... Os títulos da música são, tipo, sei lá... Algum pop tocando, ou alguma música, sei lá, da Dona Bel Hey. Só que tá chovendo e tá tocando em outro cômodo, tá ligado? Nossa, mano. É isso, mano. E é uma música tocando... Tipo, parece que tá tocando em outro cômodo, que tá mó pente, de chuva e tal. Pô, deve ser gostoso. Tem várias, assim, velho. Tem uma playlist inteira desse negócio. Não, deve ser bom, mano, de ouvir. Nossa, é desgraçado. Eu tô muito viciado nesse negócio. É, deve ser confortável. É o melhor que o barulho do meu vizinho aqui, que... Que são os barulhos desgraçados. Mano, eu tenho um vizinho, Bruno. Que, tipo assim... Não tem barulho o dia inteiro no andar de cima, velho. O dia inteiro. Dá 11 horas e começa a bateção, a rastrancadeira e... Caralho, todo. Todo dia? Todo dia, mano. Todo dia. Que bosta, hein, mano. Mano, por quê? Nossa, pior que eu tinha... Uma época eu morei numa casa, né? Que foi, acho que uns, sei lá, sete anos atrás. Mas foi quando eu conheci o David, assim, era a casa que eu morava. E aí ela era uma casa germinada, né? E, tipo, além desse fator... Não era nem um grande problema ela ser germinada. Mas o problema era que, tipo... Como que eu posso explicar? A garagem das duas casas, elas eram... Divididas por uma parede vazada, sabe? Igual tinha no estúdio antigo. Aquele tijolo vazado, assim. E aí, mano... Tudo que as pessoas falavam ali na sala delas... Equava na garagem que ecoava na minha garagem que ia pro meu quarto, né, mano? E, cara... Era muito bosta. Porque... Acho que... Aí também... Eu tô sendo cuzão, né? Mas o cara que morava lá... Acho que ele trabalhava... Chegava meio tarde... E aí ele tinha um filho muito chato. Uma criança que era bem chata. E ele ficava... Acho que revisando as lições de casa do moleque. Todo dia à noite, né? Tipo, 11 da noite também. Mas só que ele era muito escroto com o moleque. E o moleque também era escroto. Então ele falava... Faz isso aqui, meu! Você tá errando tudo! E ficava lá brigando com o moleque todo dia, mano. E eu ficava tipo... Caralho, mano! Que filho da puta, velho! E o moleque ficava brigando com ele de volta. Era uma merda, né? E era todo dia também, cara. De segunda a sexta. Porque todo dia que tinha lição de casa, né? Ele ficava lá brigando com o filho dele. Uhum. Mas agora a gente não tem mais problemas. Ainda bem, mano. Sim, mano. Essa casa aqui é serena. Nossa, pior que o meu vizinho mudou. E vai começar a ser forma aqui de... Nossa. De algum real, mano. Logo mais vai começar os barulhos. Uhum. E aí vai ser louco, hein? Caralho, mano. Que foco. Bota aí um lofizinho. Aí vai ser lofai com reforma, David. Caralho, mano. Tô vendo lofai e reforma. Música de lofai com reforma acontecendo no fundo. Ambiente music, mano. Uhum. Tem uma música específica nessa playlist. Que é tipo uma música de balada. Só que você tá ouvindo como se você estivesse no banheiro da balada, tá ligado? Uhum. E o universo impira desse negócio, velho. Cara, aí tem... Nossa, mano. Tem... Tem pira pra tudo, né, velho? Uhum. Bom, deixa eu ver. Acho que eu já praticamente terminei a onda. Deixa eu ver. Dá um feat aí. Deixa eu ver. Eu vou estar mexendo... Acho que eu já vou pro dragão de volta. Pô, mas tá legal isso aí, né, mano? Curtiu, mano. Uhum. Gostei bastante. Pô, valeu, mano. Vou... Tem que cuidar aqui dessas texturas de arroz. Pra ficarem maneiras. Acho que o lance massa de mostrar na live pra galera. É tipo... Como que você estuda, tu ligado? Ah, tá. Como que eu tô pegando nas coisas? É, você busca referência. Tipo... Mostrar o processo todo. É, então deixa eu... Só fazer um... Pegar a minha board de referência aqui. Bom, então... Só pra dividir com a galera. Essa daqui é a minha board de referências, né? Eu tô... Tô usando ela aqui pra consultar, tanto no... No design do dragão, quanto em... Em outros elementos, né? Então, tipo... Tudo começa... Com um rascunho simplão. Aqui nessas etapas, geralmente, eu não usei referência ainda, né? Tô, tipo... Só botando uma ideia pra fora. E aí... Nesse caso, eu tinha feito meio que um... Ah! O Pure Half é incrível, mano. O... Eu tinha... Aliás, esse programa aqui chama Pure Half. Igual o Masai falou ali. E é fundamental, meu. Pra... Pelo menos pro meu processo, assim. Eu começo com um rascunho bem basicão. E eu já consigo identificar... Meio que qual que vai ser a ação, assim. O mood da ilustração. E qual elementos que eu vou ter que catar referência depois, né? Nesse caso aqui, eu sabia que eu ia ter que pesquisar dragões. E ia ter que pegar umas referências. Tanto desse dragão que eu já fiz uma vez. Quanto da Great Wave. Que é... Que é o... Sei lá. Uma referência que eu sempre acabo colocando nos meus desenhos, né? Que é essa obra japonesa. Essa obra de arte japonesa. E aí eu vim aqui. Juntei minhas referências de dragão. E de sushi, né? Que é... Dragão é composto por pedacinhos de sushi. Pra tentar entender melhor como que... Como que eu consigo traduzir essas outras representações aqui de dragão no meu desenho, né? Esse é o desenho original que eu fiz há dois anos atrás. E eu queria, tipo, trazer um pouquinho mais de agressividade pro design dele. Até um pouco mais de qualidade mesmo. Porque eu sinto que... Nesse aqui ficou legal pro que eu tinha de habilidade na época. Mas ficou meio basicão, né? Então eu comecei a pegar umas referências pra... Pra ver o que eu posso mexer, né? Será que eu posso, sei lá... Adicionar algum... Alguma coisa nos lábios, na narina, né? Nos chifres. E eu fui tentando trazer um pouco desse design mais agressivo que esses dragões tinham pro meu design original, né? Então esse daqui é o rascunho. O segundo rascunho que eu fiz. Em cima daquele basicão. Depois a gente fez isso aqui na live de ontem. A partir desse, daqui da esquerda, a gente chegou nesse aqui. Onde ele já tá um pouquinho mais polido. Mas ainda faltava muita coisa, né? Então eu tô agora dando... Deixa eu abrir aqui de novo. Eu tô dando mais um... Opa. Dando mais uma polida nele, né? Então tipo... Esse... Esse aspecto de algumas formas do dragão que elas remetem a chamas, né? Achei legal... Que eu vi nas estátuas lá. Eu achei legal colocar no meu desenho. Alguns dragões eles têm tipo essa... Essa cabeleira assim, essa... Não uma barba, né? Sei lá, esse... Essas costeletas grandonas. Aí eu pensei em colocar umas... Como o dragão... O corpo dele... A pele dele é de alga, né? Como sushi. Aí eu pensei em trazer tipo essa... Essas barbatanas, sei lá. Essas algas meio esvoaçantes. Ele tá me lembrando muito aqueles... Aqueles balão, tá ligado? Aquelas pipas aqui. Chinesa, né? Hã. O primeiro design, ele foi muito inspirado naqueles dragões chineses. Aqueles que a galera se veste assim por baixo e fica andando. Sim. Foi muito, porque... Eu... O primeiro dragão que eu fiz... Eu acho que eu nem tenho referência aqui, né? Mas ele foi muito baseado numa estátua, né? Então ele é bem facetado, assim. Bem quadradona, né? A cabeça dele. E aí eu quis manter isso pra esse, né? Só que ainda parecia algo feito de... Sei lá. Não carne, né? De arroz. Sei lá. O interior dele. Mas o processo de referência é um pouco disso. Não teve muita exploração nesse caso, porque de certa forma eu já meio que conhecia os temas, né? Eu já tenho meio que uma... Uma leitura desses temas. Então, eu já fiz esse dragão uma vez, eu já fiz a Great Wave algumas vezes, mas a Great Wave, por exemplo, eu tento... Tô tentando aqui dar uma interpretação do que seria pra mim, né? Ela. Não fica tão boa quanto a original, porque é tipo uma obra de um mestre. Mas eu tento, tipo, traduzir o que... O efeito, né? O que faz a Great Wave parecer a Great Wave e como que eu posso subverter isso pra encaixar no meu layout sem... Tipo, eu não tô copiando ela. Eu tô... Eu tô fazendo uma releitura, né? Eu peguei como ela se parece pra mim, dei uma simplificada nas formas e tô trampando aqui. Isso é, tipo, basicamente o estudo de referência, né? Você tentar internalizar o que ela é, como as formas dela se parecem. No caso da Great Wave, eu consigo... Consegui meio que entender um pouquinho do padrão, como que ela é feita. Ela, tipo, geralmente sai uma garrinha aqui da crista da onda, aí ela vem pra cá, aí daqui ela faz outra... E meio que ela faz esse padrão aqui. E ele constrói repetindo o Rokusai, né? Ele constrói repetindo esse padrão, lógico que de um jeito mais bonitinho, né? E eu tentei trazer pra cá, né? Tipo, mudando um pouco o arco dessas curvas. Tento passar pela mesma ideia de, tipo, a coisa vir e ela ir se desdobrando. Mas eu vou mudando o ângulo das coisas. Tentar trabalhar... Tentando trabalhar com três pontas. E é isso. É meio que entender o âmago do negócio. E assim, entendendo o que é, tipo, essencial pra que aquilo pareça a Great Wave, você consegue subverter. É igual desenho cartunizado. Você entende o que é essencial na anatomia humana ali, você subverte pra chegar numa versão simplificada, né? Da figura humana, ou da figura de um animal, ou qualquer coisa que seja. Basicamente, é isso que eu ia falar. É aquela parada que o Rokusai, ele tá fazendo isso, tipo, basicamente aplicando a visão que ele tem da natureza, né? E, tipo, o que tu tá fazendo é, basicamente, pegar a visão dele e somar a sua visão de natureza pra criar um outro estilo, né? Uma outra visão que seja a função dessas duas, né? Exato. Ele tá... Eu tô no filtro do filtro, né? Mas isso tem um problema, que rola uma diluição. Ele provavelmente excluiu certas coisas da observação dele, né? Ele catou o que ele queria da natureza e aplicou no desenho. Eu tô catando a subtração de uma subtração, né? E isso é problemático, mas como nesse caso eu tenho interesse de meio que roubar o visual e todo o apelo que essa obra tem pra colocar na minha, então vale pagar o preço, né? Mas o ideal é você, né, tipo, ir direto na fonte, tentar catar na natureza, como que as coisas se parecem, ou no caso do dragão, você... O dragão é um ser que não existe, né? Mas você pode se inspirar em lagartos, você pode se inspirar em coisas físicas mesmo, como estátuas e, sabe? Coisas que não são desenhos, simplesmente, né? E é meio que isso. Aí você cria algo quase novo, né? Quando consegue ir atrás, assim, da fonte. Deixa eu abrir meu Piri Half de novo pra cá. Ah, aqui também tem umas outras referências de um outro rolê que eu vou fazer, uma outra ilustra. Mas acho que nem tenho ela muito formada ainda pra falar, mas é isso. Ah, também salvei um dragão aqui que eu achei muito foda. Esse dragão feito de palha. Achei incrível mesmo, assim. Caralho, que dólar. Então, mano, tô até pensando em, de alguma forma, tentar depois estudar ele, ver se eu consigo absorver e transformar em algo, né? Achei muito foda mesmo. Nossa, parece, sei lá, um bagulho de D&D, tá ligado? Aham. Um dragão velhão antigo, né? Achei muito maneiro. É o velhão da floresta. É, meu, muito massa. Parece. Parece. Deixa eu jogar pra cá no outro monitor. E é isso. Eu fico nesse processo aqui, tipo, com as referências abertas no outro monitor e trampando. Olhando aqui sempre, né? Eu duplico, eu duplico aqui a minha layer do Photoshop, que sumiu. Deixa eu ver. Aqui. Eu jogo também no outro monitor pra ficar, tipo, meio que vendo como que o rascunho tá se parecendo perto dos outros rascunhos anteriores que eu fiz. Porque também é legal de você prestar atenção no processo, porque às vezes acontece da gente cagar numa dos avanços, né? Já fiz isso muitas vezes. Você tá fazendo uma ilustra, aí tinha uma coisa muito legal no rascunho, e aí você vai passar pra próxima etapa e você fode. De alguma forma, você, tipo, sei lá, você se desconecta do desenho e acaba destruindo ali o que você tinha construído no rascunho anterior. Boa parada toda. É. Tem até um caso aqui pra mostrar, né? Daqui a pouco eu mostro. Deixa eu ver o que o Yudi mandou. Explorar o nosso desenho, você fotografia o Yudi. É, bem, é isso aí mesmo. Isso aí mesmo, Yudi. Tipo, sair só do resultado final de outras pessoas, né? Mas buscar na fonte, porque, pô, todos nós temos meio que uma percepção do mundo. E é interessante você, quando tá criando, se usar disso, né? Trazer o que é único pra você. Duplicar isso aqui, né? Porque vai que dá um problema. É um problema. Aham. O maluco é bom, o maluco é bom. Pô, Bruno. Hum? Eu vou... Vira, vira ilustre aí, rapidão. Opa. De... De inserto. Aí. Tô pensando aqui... Tipo, uma coisa da hora. Você já tentou mudar a angulação de alguns hachis, só pra, tipo, ele não ficar, tipo, a mesma posição, sabe? Ah, pode crer. Pô, eu acho que eu vou tentar. Eu queria, depois, eu até tava pensando nisso, de fazer uma parada assim, ó. Sabe? Tipo, colocar alguma coisa... Um círculo aqui, tá ligado? Por isso que eu tava achando interessante deixar eles remoldurando. Uma parada. Sim, sim. Ah, isso é bem interessante. Aí, mas eu não sei se eu vou seguir adiante com isso. Se não der certo, eu vou ter que realmente mudar. Porque eles tão, tipo, muito convenientemente alinhados, né? Sim, é isso que eu tava... Que mais me deixou assim. É muito impossível, né? Tá ligado? Mas a ideia era, tipo, botar um solzinho aqui, manja. Solzinho japonês, pra ficar bem japonesado mesmo, assim. A ideia do solzinho ficou legal mesmo. É, então, vamos ver. Mas eu já vou deixar anotado aqui, ó. Se você tirar o sol, você vai colocar o quê? Vai deixar sem. Não, daí se eu deixar sem e colocar, talvez, alguma nuvem, alguma coisa aqui, tá ligado? Tipo, algum, sei lá, algum elemento. Aí, realmente, isso daqui vai ficar meio cagado. Eu não sei ainda, ó. Quer ver? No original, eu tinha colocado nuvens. Mas depois eu tinha pensado no céuzinho. No sol, quer dizer. Vamos ver, né? Sunrise, né? Eu acho que o sol, ele pode ficar melhor com tanta quantidade de detalhes que você vai colocar nele, tá ligado? Sim, né? Mais nuvens. Porque eu tô vendo que ele vai ter muitas texturas diferentes. Só pelo hachi, pelo alga e pelo arroz ali. E aí, se você colocar uma nuvem aí no meio, pode ser que ele vai cagar, assim. Vai. Então. Então, eu acho que até o lance que você falou de textura, eu tô até vendo de... Puta, como que eu vou fazer as algas, né? Eu vou ter que dar uma simplificada foda aqui na textura delas. Tipo, aqui, né? Porque, nossa, já tem arroz, já tem orame, já tem tanta coisa, né? Se eu fizer uma textura muito complexa na transição aqui dos tons, vai ficar too much. Vai. Joga. E eu acho que a próxima etapa, acho que não vai dar pra fazer na live de hoje, assim, mas vai ser meio que... Acho que a próxima, uma das próximas etapas, né? De fazer as sombras. Ah, ó, o cara, o major aqui falou... Pode crer... É, tem um viés imperialista ali do Japão, né? Que, tipo, não é nem um pouco legal, envolve uma parada, umas paradas, uns crimes de guerra bem escrotos. Mas é difícil também fugir dessa simbologia do... Tipo, do sol vermelho, né? Porque a bandeira ainda tem um solzinho vermelho. Isso que eu não quero fazer diretamente a ligação com a bandeira imperial. Só quero, tipo, a bola vermelha mesmo. Sabe qual é? Mas vamos ver, vamos ver. É, vamos ver depois nas cores como que vai ficar. E não vai... Provavelmente não vai ser vermelho, né? Vai ser laranja, que é uma das cores. Opa, oi, GN4, grangue. Tudo bom? Vou botar aqui no Discord, Bruno. Assim, eu só fiz uma mudada, um borrachezinho ali da frente. Ah, você mandou aí? E aí, funciona. Lanza, lanza brabo aí. Se você colocar ele nessa perspectivazinha, sabe? Poderia... Ah... Ah, pode crer. Angulação... Ah, saquei. Eu tava imaginando um outro eixo. Saquei. Tipo, mudar o eixo aqui, né? Sim. Exatamente. Boa. Até faz mais sentido com a geometria do... Sim, sim. Aí ele ajuda até mais na perspectiva dele, né? Uhum. Ele tá vindo ali pro... De resto, tá foda. Poxa, foi demais. Tick break, Tick brown, velho. Deixa eu ver. Deixa eu aplicar nesse aqui também. Um pouquinho mais de naturalidade. Um pouquinho mais de naturalidade. E aí, Bruno, me perguntaram aqui... Uma configuração do seu PC, o mestre Kinov 27. Opa, deixa eu lembrar. Então, eu uso um notebook aqui. Que é um notebook da Avel. Ele já tem, acho que uns... Três pra quatro anos de idade. E, assim, ele é muito bom. É muito melhor do que o... Uns notes mais standard, assim. Ah, Gnar. Ah, foi mal. Fala Gnar. Gnar, Gnar. Beleza. E... Ele é uns 5... Eu acho que tem 16 GB de RAM. Sei lá. Tem um SSD de duzentos e tantos GB aqui. Uma placa de vídeo de, acho que, 2 GB. Mas, tipo assim, ele... Ele é um notebook meio caro, assim. Mas é porque é um notebook, né? Infelizmente, é bem mais caro do que montar um PC mesmo. E, na época, eu comprei porque... Eu, o David... A gente... Principalmente nessa época, né? Acho que o Vitor tava recém entrando na Ilustrata. Mas eu e o David, a gente ia muito pra Porto Alegre. Porque tinha um cliente importante nosso lá e amigo também. E era muito crucial pra gente ter notebooks, né? Pra trabalhar. E também eu não tinha PC em casa. Então, tipo, eu usava o Note no escritório e levava pra casa depois. Então, por isso que eu comprei o Note. Mas... Acho que qualquer... Sei lá. Qualquer PC ali na faixa de uns 2 mil, você já consegue ter um desempenho bem legal. Pera aí, galera. Rapidão. Tão tocando a campainha. Boa tarde. Chegou meus orgânicos. Ô, Tati, paga lá com o meu cartão. Por favor. Você paga? Não, paga com o meu. Tá aí em cima do micro-ondas. Não, não. Ele mandou para o cartão, tá de boa. O Tati não quer... Não quer pagar. Você lembra, sim. É aquela lá. O Tati não paga aí, pô. Mas chegou... A gente compra vegetais, frutas e tal, de uma horta que... De um produtor que entrega em casa, né? Acabou de chegar. Mas então... Falando ainda sobre a configuração do PC. Eu usei durante muito tempo, na época da faculdade, assim... Um PC muito lixoso que eu tinha, tipo... Naquela época, ele tinha 7 anos de idade. Tinha, sei lá, 512... Não, depois eu até aumentei. Achei que tinha 1GB de RAM. Era bem podrão. Mas ele rodava Photoshop. Na época era o CS4, eu acho. Então, o lance da configuração não é tanto, assim... Uma coisa que vai impedir de fazer uma arte maneira. Ou de produzir alguma coisa. Você tenta, sei lá, conseguir algo que pelo menos rode ali o Photoshop bem, né? Que não trave tanto, mas... Ou trabalhe com arquivos pequenos, que vai rolar bem. Bom, deixa eu ver. O Nar está perguntando se a gente acha melhor desenho digital ou no papel. Bom, Nar, eu acho que, assim... Na minha experiência, o digital funciona melhor porque a gente... Por, tipo, pelos meios de produção que o nosso trabalho é convertido, né? Então, tipo, a gente tem que mandar... A gente tem que mandar o arquivo todo separado em layers para os nossos clientes. Já que a gente trabalha mais com camiseta, né? Mas o papel, ele ainda é muito útil, né? Tipo, por mais que hoje seja praticamente tudo digital, a gente ainda, tipo... Eu, pelo menos, eu faço rascunho base... Basicão no caderno, né? No sketchbook. Deixa eu pegar aqui. E... E papel também tem o lance pra você poder usar em qualquer lugar, né? É. A gente não tem o que dizer no papel. Eu estou com saudade de dizer no papel. É, então. É gostoso. Eu estava estudando esses dias no papel. Deixa eu ver. Eu estava com... Eu acho que eu fiz o rascunho dessa arte aqui. Ah, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Opa. Está rolando aí? Não, não? Mais ou menos? Deu pra ver o ponto. Ah, deu pra ver, né? Geralmente, eu faço a thumbnail aqui no meu sketchbook. Que é tipo um desenhinho. Ele é bem pequenininho, assim. Deve dar, sei lá, uns 10... Nem 10, né? Deve dar uns 5 centímetros. E eu ainda não consegui me habituar de fazer essa thumbnail... Chegou recebidinho. Ah, chegou. Eu não consegui me habituar de fazer essa thumbnail no digital completamente. Eu ainda me sinto muito mais livre no papel, né? Muito mais tempo, experiência no papel, do que no digital. E... Sei lá, eu acho que o papel ainda atende muito bem, assim, ao propósito dele. Vamos ver. Você não acha que com a chegada dessa tua internet o papel vai acabar, não, Bruno? Jamais, jamais. Cara, até porque eu acho que eu ter usado pincel, pincel e nanquim, durante muito tempo, assim, da minha vida, foi uma das coisas que eu ter aprendido, né? Não era nem um mestre, nem nada, mas eu lidava bem com pincel e nanquim. Eu acho que é um dos fatores de eu ter criado esse estilo de lineart, sabe? Porque meio que eu, tipo, sei lá, quando eu vim pro digital, a minha lineart, ela foi uma tradução do que seria a minha arte final no papel mesmo, com pincel, né? Esse lance da linha fazer assim, ó, sabe? Tipo, de ter essa fluidez com o movimento, isso com certeza foi uma... Eu tentando adaptar o movimento que a cerda do pincel fazia quando eu deixava de botar pressão nela, trazendo isso pro digital, né? Então, tipo, é muito melhor começar na mídia física, eu acho, na analógica, antes de ir pro digital, porque você começa a construir essas traduções no seu estilo e, de certa forma, você vai deixando ele mais único, né? Com certeza. Eu lembro a primeira vez que eu peguei pra desenhar numa tablet, depois que eu tava desenhando papel, que foi uma situação mó estranha. É broxente, né, mano? Nossa senhora, mas o que eu tô fazendo? Como é que usa esse negócio? Nossa, broxente demais, meu. O David me emprestou a primeira tablet que eu usei, né? Nossa, aquela tablet que era horrível. Era foda, né, mano? E, tipo, cara, quando eu peguei na mão, é que assim, é... A gente... Eu, só voltando um pouco na história, eu e o David e o Victor, a gente estudou na mesma faculdade, e o Victor é um pouco mais novo que a gente, então, ele não foi da mesma turma, mas a gente dividiu ali alguns anos ainda, estudando na mesma facul enquanto ele tava lá, né? A gente se conheceu na faculdade. Mas o David era da minha turma, né? A gente começou junto, curso de design gráfico. E, mano, eu comecei muito cru. Eu não fazia ideia como se parecia uma tablet, né? Eu nunca tinha visto uma. E eu não sei porquê, eu nunca tinha... Sei lá, mano. Eu nunca tinha tido o interesse de pesquisar na internet, porque naquela época eu já tinha internet, né? Era 2010, né? Que a gente começou, Dedê, facul? Foi 2010 e... É 10, né? Porque daí, em 14, a gente saiu fora. Tá certo. Mano, esse é um velho demais. Você começou em 2012, não foi? 13? Não, acho que foi 13. É. A gente ficou um ano junto, então, né? Mas então, aí o... O David chegou pra mim e falou... Eu falando lá de ilustração e tal, ele falou, mano, eu tenho tablet, eu te empresto. Mas não sei, por eu nunca ter visto uma, na minha cabeça era um lance muito foda, assim. Era tipo uma... Um móvel, sabe? Era como se fosse uma mesa mesmo. Você ia chegar e comprar, tipo, um móvel pra você sentar e desenhar, né? Eu achava... Na minha ideia, isso era uma mesa digitalizadora, né? Tinha esse nome, mesa digitalizadora. E quando eu peguei, o David trouxe um pedaço de plástico. Uma bambu. Mano, eu vinha... Nossa, eu fiquei muito decepcionado, velho. Eu não quis falar nada, porque ele tava me emprestando o bagulho dele e tal. Mas eu fiquei muito bolado, mano. Fiquei, caralho, velho. Que merda. Isso é uma tablet, mano? Porra, velho. Achei que eu ia... O cara ia trazer um... Sei lá, um bagulho mó da hora com uma tela e não sei o quê. E foi foda, mano. Foi triste. Durante muitos anos, assim, eu não consegui ainda substituir o papel pela tablet. Porque a nossa tablet era meio ruinzinha, então não dava, né? Pra, tipo, traduzir o que eu fazia no papel até então. Porque o equipamento era muito fraco. No próprio começo, a gente desenhava no papel, escaneava e pintava só no Photoshop. É? Sim. Fazia line art. Aham, demais. É, tem uma ilustra que a gente vende hoje em dia, que é isso, né? A do Joraxidizos, que, tipo, meu, é full isso. Pô, a minha camisa da Filosofa só sujou de sangue, mano. Fiquei mó triste. Sério? De sangue? Como assim? É, porque quando eu fui tirar o... Quando eu fui doar sangue, né? A mulher falou pra... Tipo assim, ela foi lá, tirou o sangue e ela falou pra apertar o bagulho, né? Uhum. Aí eu apertei e eu não olhei pro Magikar, né? Eu olhei pra ali. Aí eu senti, tipo, meu braço ficando mais quentinho, tá ligado? Aí eu olhei, mano, tava, tipo, molhado de sangue. Aí, nossa, molhou a camisa inteira, foi uma bosta. Caralho, Vitinho, é o Tecnovacilo. Nossa, foi muito vacilo, mano. Fiquei mó roado. Ah, tudo bem, mano. Tem uma puta banja de sangue, parece um assassino quando eu ando com ela. É, da hora, mano. Bom, deixa eu ler aqui um pouquinho que o pessoal mandou. Ah, o Faveiro tá perguntando que como a gente tem três estilos diferentes, né? Como que a gente faz pra pegar cada trampo. É, geralmente, Faveiro, é assim. É, o que vai mandar é muito sobre a agenda de cada um. Porque, às vezes, um tá mais livre, o outro tá com mais coisa, né? E também o estilo. Porque, tipo, não faz muito sentido, sei lá, eu pegar um trampo que demanda o estilo do Vitor. Que o cliente pediu o estilo do Vitor e eu querer fazer de introsão, assim, e sofrer pra caralho pra conseguir alcançar algo legal. Enquanto a gente tem o Vitor, né? Então, tipo, o estilo é importante, mas quando, de vez em nunca, assim, acontece de... Da pauta de um tá muito afogado e a gente ter meio que, tipo, emular o estilo um do outro. E aí a gente se vira, porque a gente já se conhece há muito tempo, né? E trampas juntam há muito tempo, então a gente meio que... Sei lá, eu consigo imitar uma coisa que o David fez, o Vitor consegue imitar uma coisa que eu faço normalmente, o meu estilo de sombriar e tal. E a gente se vira e, sei lá, já rolou isso e os clientes nem sentem a diferença, né? Hoje em dia já não acontece mais tanto isso, né? Não, né? Era mais antigamente, assim, que, tipo, a gente tinha que pegar umas pautazinhas, assim, e tá... Hoje em dia tá mais um lance de a pessoa querer muito fazer o trampo e... É, tá mais na vontade, né? A gente tá mais aventureiro de querer explorar os estilos. Ah, o Masai tá mandando aqui. Mano, vocês já viram aquele processo do Jake Parker? Onde ele faz o sketch no Photoshop, imprime no canção, analisa no Nankin. Mano, eu nunca vi o Jake Parker desenhando, mas eu fiz exatamente isso no Joraxe Jesus. Eu fiz o rascunho, a thumbnail no papel. Aí depois da thumbnail eu fiz, tipo, o rascunho no Photoshop. Porque nessa época eu não tinha muita afinidade com a lineart no Photoshop. Aí eu fiz o rascunho no Photoshop, imprimi em azul e fiz a arte final no coisa, no... No Nankin mesmo, Nankin e pincel. Deixa eu pegar aqui. Cara, vale muito a pena esse processo aí, porque... Pelo menos eu acho... Muito gostoso, né? De fazer de vez em quando alguma coisa no pincel e Nankin. Joraxe Jesus. Ó, o Thiago Moreno falou que fez o curso na Crevão e mandou um parabéns pra ele. Valeu, cara. Ô, valeu, mano. Valeu mesmo. Valeu, maninho. A gente tem que parabenizar ele por fazer, não? Ele parabeniza. Ó, o Masai. Essa daqui, ó. Aqui não dá pra ver muito bem, né? Porque a qualidade da imagem tá baixa, peguei na net aqui. Mas essa ilustra eu fiz ela toda no pincel e Nankin, a finalização. Depois eu pintei no Photoshop. E, ó, é tipo, é aquilo que eu tava falando. Esse estilo que eu uso hoje em dia, ele foi desenvolvido lá na época do papel. Por isso que eu acho que é importante a gente focar primeiro no digital. Porque ali talvez você vai poder... Porque tem, tem tipo, tem fisicalidades, né? Acontecendo no papel. A cerda do pincel, ela vai empurrar a tinta, tipo, e causar um movimento. Coisas que, meio que se você for tentar emular do zero, sem nunca ter passado por isso, pela sensação da cerda, da pressão da cerda, ou da pressão de uma caneta, do fluxo de tinta que uma caneta solta. Se você nunca tiver tido esse contato físico mesmo, né? Com a coisa de verdade, é difícil você emular no digital. Porque você não fez, tipo assim, você não pegou de fato como que aquele fenômeno físico acontece, né? E... Ele vai absorver a tinta de um jeito, tá ligado? Aí ele vai criar uma textura também. É! Que ele é de verdade... Ele é físico, né? Ele é de verdade. Então, tipo, tem fenômenos acontecendo ali. É muito louco isso. Isso é bem massa, tipo... Tanto que tem várias... Tipo, sei lá, tem os caras mais das antigas, assim, que são geralmente os pintores, mas, tipo, galera que trampava antes no digital, né? Você vê quanto... Quer dizer, no tradicional, com guache, com óleo... Quando os caras começam... Vem pro mercado digital, os caras conseguem chegar nos resultados muito massos, porque eles meio que... E, tipo, você vai ver o arquivo do cara e é parecido como se fosse um... A configuração do processo do guache, né? Você faz as partes mais aguadas, soltas primeiro, depois você vai colocando as luzes... E é porque o cara teve aquele contato, né? O fundamento é o mesmo, assim, sempre... Sempre pra qualquer tipo de arte digital ou analógica, né? Tipo, o que muda é o jeito que você vai aplicar ali. O nosso próprio estilo meio que nasceu disso. Que era uma situação nossa, né? A gente tinha que escanear e jogar as coisas por baixo. É, o estilo nasceu... Aham. Eu lembro das aulas que vocês davam. Foi essa parada. É uma luz. Aprende como tirar o fundo do desenho da foto e... Tchau, tchau, Maasai. Foi mal eu derrubar. Dando tchau aí pro Maasai. Valeu, Maasai, pela presença. Bom almoço aí, mano. E o Yuji... É isso aí, mano. Começa a tirar o máximo do material. Você conhece ele. Ele vira algo dentro de você. E aí você vai traduzir em qualquer mídia. Saudoso Marcelão. Saudades. Começa a brincar. Foi mal interromper vocês. Só queria dar tchau ali. Falei o que eu tinha que falar mesmo. Ah, valeu. Fechou, então. Eu tô feliz também que eu dei assim que... Umas partes mais chatas e conversando fica uma parada maior. É, então. Agora também tô numa parte mais... Acho que a parte mais mental, assim, eu fiz um pouco em off. Pra não ficar tão travado. E agora tô meio que naquele lance de... Tipo, detalhezinhos, né? Cuidadozinhos, assim. Que... Aí é meio maçante mesmo. Mas eu tô tentando... Só pra explicar pro pessoal. Tentando simular a textura do... Do arroz aqui na parte interna do sushi. Depois talvez eu ainda até apague mais coisas. Mas eu quero ter essa relação onde... O arroz é complexo e a alga vai ser mais simples. A finalização. O arroz complexo, a alga simples. Pra criar essa dinâmica interessante, assim, de formas, né? Você olha, assim, de longe e tem um equilíbrio legal. Entre áreas... É... Áreas mais brancas. Não branca, né? Que vai ser escuro. Mas áreas com poucos detalhes e áreas com bastante detalhes. E isso, tipo... E vai diminuindo, né? Aqui tem mais detalhe. Aqui tem menos. E aí vai menos, menos, menos. Criando esse arco aqui. Mostrando que o que é importante é aqui, ó. Top demais. Top. Top show. Porra, agora a música que tá tocando é bonita também, hein? O mano, eu esqueci de comentar com vocês. Eu me inscrevi num workshop de canto. Você tá brincando. Não, não tô brincando, não. Tô falando, cara. Hã? Você vai começar a cantar. Não, não agora, pô. Não, pô. Não, pô. Não, não dá, pô. Não começou o workshop ainda? Não aprendi nada. Vou mandar uma palhinha aí. Como é que eu entendi? Eu quero entender, por favor. Não, então. Eu tava ouvindo o Nerdcast. Nerdcast, quer dizer, tem que voltar um pouco mais na história, né? Eu quero realmente aprender a tocar alguma coisa, né? Eu não sei tocar nada hoje em dia. Nem o instrumento. Oi? Tô com o nosso coração, hein? Esse é o instrumento mais poderoso, né? Tipo o Luffy, tá ligado? Ele tem o maior dos poderes. Ele consegue fazer amigos. Meu Deus. Mas, eu tava... Eu tava, eu tô, né? Quer dizer, bastante hypado de aprender a tocar alguma coisa, né? Tipo, e aí, quando eu era mais moleque, a gente tinha meio que esse sonho aí de ter uma banda e tal. Eu até tentei tocar violão e eu não gostei, porque doía muito, assim, na ponta dos dedos. E, sei lá, não tava... Daí, já risquei da lista, né? Aí, eu falei, porra. Então, eu vou querer tocar alguma coisa que não vai ficar doendo meus dedos tanto. Então, aí, eu escolhi teclado. E, além disso, eu falei, eu quero também aprender a cantar. Porque, toda vez que eu canto, é uma desgraça. Tipo, é muito desafinado e monótona a minha voz, assim. Mas, e aí, eu tava com isso na cabeça. De fazer algum curso, alguma coisa em 2021. Eu tava ouvindo um Nerdcast e eles... A Music.dot anunciou lá com os caras que vai rolar um... Tipo, um acampamento de aula de canto, assim, de graça, online. Aí, meti lá a inscrição, mano. Canto também, mano. Eu também não sei dançar aí. A Tati tá... Ah, eu vou ter que meter uma aula de dança agora. Não, depois, né? 2022, aí. Mas, é isso. Mas, o próximo Encontro Ilustrado, você tem que meter uma farinha pra nós. Eu vou meter, cara. Ó, vai ser do dia 1 ao 5. E aí, eu já vou aprender umas fitas, mano. Eu acho. O Bruno vai ser o tiozinho do Legião Urbana. O violão. Nossa, mano. Não, não vai ser. Eu não queria te odiar, Bruno. Eu quero contar de você. Me ajuda, por favor. Não, mas eu vou aprender, cara. Vocês vão ver. Aprender a cantar. Aprender a tocar. E vai ser da hora, porque vai ser uma habilidade que eu vou exercitar. Que, tipo assim, eu não tenho domínio nenhum. E, tipo, vai ser meio que como voltar a desenhar, sabe? Tipo, quando você é criança, com aquelas frustrações mais básicas, né? Hoje em dia tem frustração pra caramba, mas ainda no processo, né? De aprender. Mas, no geral, a gente já tá num nível que pelo menos já consegue trabalhar, né? Com isso e tal. E aí, eu vou fazer uma parada aqui, mano. Vou ser um completo amador nela. Tipo, vai ser um exercício de, sei lá, um exercício de, não de humildade, mas, tipo, de aceitar a falha. Vai ser interessante, mano. Eu quero ver, mano. É, mano. E, cara, eu quero não desistir. Tipo, eu quero muito, assim, não desistir do rolê, tá ligado? Eu tava comentando com a Liu que eu quero fazer isso quando acabar o curso da Skilltree, né? Eu quero meter uns cursos de japonês, mano. Pô, que da hora, mano. Vai ser realmente uma parada, assim, é um bagulho que, tipo, eu não sei porra nenhuma. E eu quero só pelo conhecimento, tá ligado? Só por, tipo, ah, eu quero saber isso, né? Isso é, então, e esse é muito foda, cara. Olha, tipo, tenta, e vamos tentar juntos aí se motivar, ó. Tentar, tipo, e tenta manter essa sensação que você, essa parte mais racional que você sabe que você vai falhar pra caralho no começo. Quando você falhar, de fato, aprendendo o rolê, você, tipo, conseguir lembrar, não, mano, eu sabia que eu ia ser uma bosta durante meses nisso aqui, e isso aí ia ficar bom depois de, tipo, muito tempo, tá ligado? Então, eita, mano, o David lançou a braba aqui, o Bragato começou a live. Vixi! É, galera, acho que vai ter uma fruta. Daqui a pouco a gente já vai estar vazando, então, hein? Aliás, deixa eu ver aqui se o John respondeu sobre a reunião. O John da Fanguia? Como horário, aham. Let me see. Não respondeu, não. Hum, bom, vamos esticar aí mais uns, até 3 e 20, então, o que vocês acham aí de boas? Eu não aposto. Então, fechou. Galera, vamos até 3 e 20, depois a gente vai sair fora pra assistir a live do Bragato. Será que tem como mandar uma, aqueles gank lá, aqueles rolê pro... O que é o seu nome, como é que fala o bagulho? Rage? Não é Rage? Não é Rage, cara. Não, não é? É... É... É hostear? Como é que é o DTC aqui? É... É hostear o... Hostear o cara, né? Uhum. Não sabe como é que faz, né, em real? Pô, ia ser, ia foda. Pô, ia ser, ia foda. O consultor, o coach da Twitch aqui, velho, pra ajudar a nós. É, vamos... Deve ser um comando de voz, né? Você fala, Twitch, hostear, Bragato Art. Aí ele hosteia, assim, automático. Aí já tá certo, eu confio na tecnologia. Nossa, Bruno, sabe um jogo bonito que você acha que você ia gostar muito de jogar? Hã? O Everaldo jogar lá no Discord, né? Que é o A Plague Tale, não sei se você já ouviu falar. Não, não tá ligado qual que é, não, mano. É tipo, é um jogo... Tipo, bem... É, esse aí mesmo. Ele é um jogo bem... Horizontal, assim, sabe? Então, tipo, tem historinha e coisa do tipo. E, tipo, tu só sai de em frente. Mas, mano, a história aí é muito bonita, velho. É, tipo, basicamente uma irmã e um irmão, tipo... Num dark fantasy de peste, tá ligado? Caralho! Mas ele é 2Dzão? 3D? Não, não, é 3Dzão. Como que escreve aí? Deixa eu botar aqui no Discord. Deixa eu ver. Plague Tale. Deixa eu pesquisar aqui. Ah, Plague Tale. É bem curtinho, mano. Acho que você vai gostar de jogar com a Tati. Real, assim. Pô, interessante. A gente tá... A gente tinha começado o Disco Elysium. Quer dizer, começado não. A gente comprou o Disco Elysium, mas ainda não começou, né? Então a gente tá meio que num hiato. Nossa, parece The Witcher, mano, esse jogo. É, tipo, é um dark fantasy, assim. Achei bem massa. Caralho, esse é bem maneiro. Ó, mistura de The Witcher com a mina do... Caralho, como que chama aquele jogo de zumbi lá que vocês gostam pra caralho? É, não parece ela? Não, mano. Nada a ver, velho. KKK. Pô, mano, parece legal mesmo. Inclusive, mês que vem sai da Last of Us 2. E esse daí eu boto aqui, né? Reservar umas horas no final de semana pro jogo. É. Oi? Eu tenho certeza que vai sair mesmo. Eu tenho. Isso eu tenho certeza. Os caras já adiou e falou que ia dar no final do bagulho. Não, eu vou... Já tá pronto o negócio, David. Os caras só faltam celular e mandar pro correr, velho. Não, o Vitinho. Você tem que se torturar, cara. Você tem que falar assim, eu só vou jogar depois do curso, mano. Caralho, mano. Mas eu vou ter que ser da internet, velho. Que vai ser o Discoir, filho da puta. Não vai dar. É. É difícil mesmo. Nossa. É o jogo que eu acho que tô afim de jogar no mundo, velho. Sabe o que que é isso? Então foda-se, né? Sentiu desse jeito? Já diria que a gente pega. Você já se sentiu assim? Com uma sacola de plástico. Ela fala isso mesmo. Do you ever feel like a plastic bag, mano? Caralho, mano. É um jogo que eu acho que a gente pega. Não manja, mano. Não manjava, mano. Você manda, eu falei isso, mas você não manda o que a gente pega, mano. Que decepção. Não, eu sei quem que é, tal. Mas eu não manjo da letra, do som dela. Nem do nome das músicas. Mas boa frase essa daí. Usando o mesmo brush do esquete do curso da Krihan, né? Ah, o Theo Santos tá perguntando se tô usando o mesmo brush do esquete do curso da Krihan, né? É um bem parecido. É bem parecido, né? Eu mostrei bastante com o nosso filme da Lineart. Porque a gente não podia utilizar o nosso brush de Lineart no curso. Aí eu fiz um bem parecido. É, porque na época a gente... Quer dizer, a gente ainda usa, né? Um brush que não foi feito por nós, né? Então a gente não podia ceder ele pra alguém lá. Já que não era nosso, né? Aí você fez um do zero, não foi? É, eu fiz um do zero e... É o mesmo formato, só que foi o que eu fiz, né? Aham. É um tecnicista disponibilizando. Mas é... O brush pro esquete... Até comentei disso ontem. Pra mim, assim, o ideal é tipo... Basicamente ser um brush... Aqui, ó. Dá pra ver a forma dele, né? Ser um brush que ele tem esse... Esse esfumaçado, né? Que eu mudo só deixando aqui pra ativar o controle de fluxo do pincel Flow. Através da pressão. E eu mudo aqui pra 19, 20. Depende da cor que eu tô trampando. Quanto mais escura a cor, mais baixo eu deixo o Flow ali. E é isso. Tipo, eu poderia estar usando, sei lá, o brush redondo do Photoshop mesmo. Só mudando, ativando a sensibilidade de pressão e o Flow de acordo com a pressão do brush. Que também funciona. Até o brush redondinho eu uso pra quando eu vou fazer esquete pra uma pintura, assim. Que não é um esquete tão linear. Aí ele funciona muito bem. Deixa eu ver os arrozes. Oi? Será que eu tô usando o brush daquele Doritão? Você tá usando Doritão? O Doritão é bom demais, né, né, hein? É, ó. Eu gosto dele, hein, mano. Uhum. Gosto muito. Pô, eu acho que é um dos melhores brushes que eu acho. É, mano. Nossa, e eu baixei ele, tipo, no DeviantArt, mano. Sim, o outro brush que eu gosto também é do DeviantArt. Ah, acho que é do mesmo patch. É, eu catei eles, eu acho. Eu baixei no DeviantArt, sei lá, pesquisei LineArt Brush Photoshop. Aí achei esses. Aí depois eu fiz aquela versão Bruno, não sei das quantas. É uma versão igual daquele brush, só que em mais alta resolução. Porque ele tinha, ele, tipo, é muito pequeno a forma, né, do brush. A forma original. E aí quando você fazia, tipo, sei lá, é esse brush aqui, né. Eu tinha, tem a versão dele que era esse daqui. Esse aqui que é o original. Só que daí quando você vê, é que esse daqui é texturizado. A qualidade dele, da mancha, não fica tão boa porque a forma não era tão boa. Eu fiz esse que, tipo, é gigantesca a forma, né. Daí dá pra fazer uns... Eita, agora dei pau no meu Photoshop. Mas, ó, tá vendo? Fica limpinho, né. Mesmo num tamanho gigante. Mas é o brush mais brabo de lineart. Outra coisa, hoje em dia, eu costumo usar o brush bem grande, assim. Tipo, me acostumando a... Sei lá, a controlar. Pra lineart? Pra lineart eu uso ele grande também, mano. Não tão grande, mas eu fui me acostumando a... Porque eu achava um saco. Antigamente eu usava ele menor, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. E aí eu sentia que eu ficava muito limitado, né. Fazer um teste, né. Tipo, eu prefiro deixar ele grandão. Pelo menos, sei lá, um pouco maior do que eu vou precisar. E aí eu vou meio que controlando, tá ligado? A pressão dele. Ao invés de, tipo, pegar um brush aqui. Pra fazer a linha desse tamanho, sabe? Como assim? E eu acho que eu tava... Eu tava durante um tempo meio que machucando minha mão. Porque isso me forçava a... A meio que... Sei lá, o movimento do meu pulso. Ele ficava muito, tipo, sabe? Uma força, assim, muito do... Do zero ao cem. Ficava tenso, né? É, e acho que, tipo... Ao invés de ir do zero ao cem. Agora eu vou, tipo, do zero ao... Ao quarenta, ao cinquenta, sabe? Ele tá, tipo, bem maior... Do que... Do que ele pode ser, sabe? Só que, tipo... Já é o suficiente pra eu ter... Controle. Legal. Muito maneiro. Sei lá, acho que a longo prazo vai ajudar a minha... Os nervos da minha mão, assim. Cara, acho que sim. Meu Deus. Eu lembro no começo da Ilustrata que eu não tava acostumado a desenhar tanto. A quantidade de tentinite que eu tive na mão. É foda, mano. Bem foda. Eu acho que a qualidade da minha line art, ela meio que diminuiu de uns anos pra cá. Justamente porque eu abri umas concessões, assim, sabe? De pegar e, tipo, usar o brush maior, aumentar a sensibilidade da minha tablet. Tipo, antes, quando você abre lá pra quem não tá acostumado, né? Se você abrir o painel de controle da sua Wacom... Acho que qualquer software, né? De tablet deve ter isso. Você tem lá como controlar a pressão, né? Que você vai colocar. Aí, eu deixava, tipo, na firme, né? Então eu tinha que fazer muita força pra conseguir variar a espessura do brush, né? Era como se eu tivesse que, tipo, botar uma pressão inicial pra ele começar a variar. E isso deixava mais fácil de fazer detalhes. Era muito mais, tipo, preciso o meu traço. Só que, mano, quando a gente trabalhava... Naquela época que a gente começou a trabalhar pra caralho, assim, fazendo um monte de produto. E, sei lá, chegava quarta-feira, minha mão já tava fudida, mano. E não ia ter como, mano. Se eu continuasse daquele jeito... Em sei lá quanto tempo, eu ia me fuder muito, mano. O bagulho muito louco da Arroyon é que a configuração de pressão dela é totalmente diferente, mano. Eu demorei um dia pra conseguir, tipo, acostumar, assim. Tipo, desenhando um dia inteiro, assim, pra falar, tipo, não, agora eu acho que eu consegui. Porque, tipo, não é que você configura diferente, mas a pressão dele funciona de forma diferente, sabe? Será que a sensibilidade vai do zero ao cem, tipo, um bagulho muito mais aleatório do que a Arroyon. Essa é a única coisa que eu senti esse sentido, assim. Mas eu acostumei. E agora você acha? Eu acho que se eu for falar com o Arroyon hoje, eu acho que eu vou achar estranho. Provavelmente, né? Ah, é tipo o iPad. O iPad pra sentir que foi uma diferença. Porque meio que o hardware, né? Parece que a caneta, ela não faz esse movimento de ficar entrando pra dentro. É meio esquisito no iPad, né? Sim. Ah, ó, Losmano21. Deixa oi aí pra gente. Oi pra você também, Losmano. Oi. Olá. Olá, Losmanos. O famoso... Nossa, essa outra música aqui também é foda, mano. A gente tá perguntando se não vai ter ofício aí. Hoje não. Ninguém mandou pergunta em inglês? Ah, vou ter que mandar uma pergunta. Manda uma em inglês, Gê. Eu respondo. Eu mando um contra-fisque. Nossa. Fisque reverso. A gente tinha que... A gente tem que se profissionalizar na Twitch, Bruno. Que a gente coloca aquela aba do Speak English do Jovem Nerd, tá ligado? Toda vez você vai fazer isso, né? Ah, tã-nã. Ontem o cara ficou me enganando, mano. Eu tenho certeza que era brasileiro. Não, o cara tava entendendo tudo, mano. Ele tava entendendo tudo. Como que ele ia conseguir entender tudo? O cara é gringo, o gringo não pode estar enverto a game, mano. Vai se foder, né? A pergunta. A Pica Car versus a 2012 Celta. Both at 18 km per hour. I don't know. Depends on the driver. Creio que não, né, né? Bom, galera. Já é 3h20. É. É hora de dizer tchau aí. Essa foi... Até de noite! Essa daqui foi mais rapidinha. Mas é isso. O processo vai se repetir em todos os detalhes do desenho agora. Eu vou... Eu vou dar esse gank aí. Eu não sei como que faz, G. Mas eu vou tentar fazer. É... Eu não sei como que eu configuro aqui. Mas... A ideia é que, tipo... Virem todas as partezinhas aqui da Ilustra agora. Com calma. E definir os detalhes. Pra que eu tenha uma base legal pra gente fazer o lineart. E até antes do lineart eu vou fazer uma camada de sombra. Principalmente aqui na alga do Sushis. Sabe? Definir uma forma de como que eu quero representar essa textura da alga. Uma forma simples pra não brigar com a textura dos arrozes. E... E é isso. Sakura. Sakurato. A gente vai fazer sim. A ideia é fazer todos os dias. Essa daqui é a segunda live. A gente fez uma outra ontem. Foi mais comprida. Então até tá salva aqui se alguém quiser assistir. E essa daqui também vai ficar salva. Assim que a gente terminar. E é isso. A ideia é terminar essa ilustração do dragão com vocês aqui. Algumas partes eu vou fazendo em off. Porque eu não quero ficar com ela parada, né? Também, tipo... Preciso fazer ela pra conseguir terminar e tocar outros trampos. Mas a ideia é fazer pelo menos um pedacinho de cada parte do processo com vocês. Então... O rascunho final a gente já tá fazendo. Aí depois as sombras eu vou fazer um pouquinho na live. O lineart eu vou fazer na live também. Um pedaço. Pintura. E por aí vai. E aí mais o fechamento, fechamento dela a gente faz aqui na live com vocês. Amanhã eu acho que eu vou fazer a tarde também a live. Começar umas três e pouco. Três e meia, talvez. Alguma coisa assim. Mas fica ligado no nosso Instagram. Principalmente nos stories. Que é lá que a gente anuncia quando tá online. Mas de maneira geral, é isso. Obrigado pessoal. Obrigado David e Vitor por me acompanhar aí. Obrigado a galera do chat. E é nóis aí. Até amanhã. Deixa eu descobrir como que eu faço um gank aqui. Se alguém souber, ia ser massa. Caramba, mano. Gravar vídeo. Nossa, tem como gravar o vídeo aqui. Não, mano. Deixa eu descobrir como faz o gank. Porque daí vocês vão ir pra live do Bragato. Que é um cara incrível, meu. Vamos ver. Vamos descobrir. Como usar o host mode. Tá, tweet. Cancelar tudo. Não, não quero. Pelo computador. Acesse a página do seu canal. No campo do chat, digite mensagem. Hã? É só fazer isso? Host. Eu faço isso aqui. Calma aí galera. Não vai embora não. Ah, tem como assim. It's raiding. Como que vocês fizeram isso? Eu te fiz aqui, cara. Calma lá. Bom. Então, tchau galera. Tchau. Até mais. Será que eu já posso fechar? Pode, pode sim. Falou. Beijão pra vocês. Tchau. Tchau, tchau.